Muito além do que você pode imaginar, é o que Deus tem preparado para você neste dia. Você foi escolhido por Deus, mais uma vez, para estar aqui, nesta manhã, neste momento de oração. Deus consegue ler o profundo do seu coração, neste momento, e sabe o sonho que existe dentro dele que precisa ser realizado. Mas Deus te chama aqui, hoje, para dizer a você que o maior sonho que existe no seu coração se tornará pequeno quando Ele revelar a você os propósitos que Ele tem para a sua vida neste dia. As suas limitações não vão impedir o que Deus tem para operar na sua vida, no dia de hoje. Acredite, as suas mãos cansadas serão fortalecidas pela unção de Deus, que virá sobre você se você crer. Muito melhor do que apenas ouvir palavras bonitas, é você ter uma experiência íntima e real com Deus vivo. E aqui, nesta oração, nesta manhã, Deus está dando a você esta chance. Se você, que está aqui, deseja conhecer mais profundamente os sonhos que Deus tem para a sua vida, escreva aqui, nos comentários desta oração, o seu nome, a cidade de onde você está falando, e a expressão, eu desejo conhecer a Deus profundamente. A sua expressão de fé, aqui, nos comentários, é a autorização que o Espírito Santo precisa para iniciar uma grande obra em você, neste dia. Depois desta experiência, você verá que o seu dia será diferente. Você viverá, a cada instante deste dia, com a certeza, dentro do seu coração que Deus está com você, te garantindo a vitória, não importa o desafio que você tiver que enfrentar hoje. Não esqueça, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Esta promessa está sobre você. Vamos fazer juntos esta oração. A unção de Deus transformará para sempre o seu dia e a sua vida, acredite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e eterno, eu venho diante de Ti nesta manhã, com meu coração rendido em plena adoração e gratidão pela Tua infinita bondade e misericórdia. Pai, eu me achego a Ti sabendo que as Tuas promessas são verdadeiras e que em Ti encontramos descanso, refúgio, força e esperança. Senhor, hoje eu me apego à Tua palavra que nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Tu tens preparado para aqueles que Te amam. E é nessa promessa que eu coloco toda a minha confiança, toda a minha expectativa e todo o meu ser, porque sei que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra. Pai, nesta manhã, eu Te agradeço por mais um dia que nos concedeste. Obrigado por esta nova oportunidade de vivermos na Tua presença, de andarmos nos Teus caminhos e de sermos testemunhas do Teu amor e poder. Eu Te louvo, Deus, por cada pessoa que, neste exato momento, está unindo seu coração ao meu em oração. Eu Te peço que a Tua mão poderosa esteja sobre cada uma dessas vidas que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada coração e que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde os corações e mentes de todos aqueles que ouvem esta oração. Pai, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para nós, planos que, muitas vezes, não conseguimos compreender completamente porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e os Teus caminhos são maiores do que os nossos. Mas, ainda assim, Pai, eu creio que aquilo que o Senhor tem preparado vai além do que nossos olhos podem ver, além do que nossos ouvidos podem ouvir, além do que a nossa mente pode conceber. O que o Senhor reservou para nós é tão grandioso, tão profundo, tão perfeito, que nós só podemos nos render a Tua vontade e confiar de todo o coração. Senhor, nesta manhã, eu Te peço que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos além das circunstâncias deste dia, além dos desafios, além dos problemas que podem tentar nos desanimar. Que possamos, Senhor, viver este dia com a certeza inabalável de que o Senhor está no controle de tudo e que o Teu plano está se desenrolando, mesmo que, muitas vezes, não o entendamos completamente. Pai, eu declaro a Tua bênção sobre este dia. Eu peço que o Senhor fortaleça as mãos cansadas, anime os corações abatidos, traga renovação àqueles que se sentem fracos e desanimados. Que neste dia, Pai, cada um de nós possa experimentar a Tua bondade de maneira palpável, que possamos sentir a Tua presença em cada detalhe, em cada escolha, em cada momento. Que as nossas palavras e ações reflitam o Teu amor e que, onde quer que estejamos, sejamos instrumentos de bênção e transformação, Senhor. Eu oro, Pai, por sabedoria, por discernimento e por paz para cada um que está orando comigo. Que as decisões que tomarmos hoje estejam alinhadas com a Tua vontade, que os nossos passos sejam guiados pela Tua luz e que a Tua presença nos acompanhe a cada instante. Senhor, que possamos ter ouvido sensíveis à Tua voz, para que, quando o Senhor falar, possamos ouvir claramente e obedecer prontamente. Eu Te agradeço, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor ainda fará. Eu sei que o melhor ainda está por vir, porque as Tuas promessas são fiéis e o Senhor nunca falha. Abençoa, Senhor, cada pessoa que Te busca com sinceridade de coração. Que, neste dia, possamos experimentar uma nova dimensão do Teu amor e do Teu poder. E que, ao final deste dia, possamos dizer com confiança que vivemos sob a Tua graça e favor. Senhor, nós Te amamos e confiamos que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é maior, melhor e mais profundo do que tudo o que poderíamos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que Tu tens reservado para aqueles que Te amam. E com essa certeza, entregamos este dia em Tuas mãos, confiando plenamente que o Senhor é fiel e bom em todo o tempo. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia e aquilo que o Senhor prometeu certamente cumprirá. Pai, enquanto caminhamos por este dia, que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão, em cada pensamento, em cada ação. Que possamos nos lembrar, em todos os momentos, que o Senhor está conosco, mesmo nas situações em que não conseguimos ver claramente o Teu agir. Senhor, eu também Te peço que Tu possas revelar a cada um de nós de forma especial aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Dá-nos a capacidade de enxergar além das circunstâncias visíveis, além do que os nossos sentidos humanos podem alcançar. Que o Senhor nos leve a novos níveis de fé, de confiança e de esperança, acreditando que o invisível está se preparando para se manifestar, conforme a Tua boa e perfeita vontade. Pai, eu oro para que, neste dia, os sonhos que o Senhor plantou em nossos corações comecem a tomar forma, que os propósitos que o Senhor designou para cada um de nós sejam revelados com clareza. Sabemos que o que o Senhor tem preparado vai muito além de qualquer expectativa humana. Senhor, que nenhum de nós se limite pela visão terrena, mas que possamos abraçar a visão celestial, aquela que o Senhor já escreveu em nossos corações desde o princípio, que possamos viver com a convicção de que o Senhor nos chamou para algo grandioso, algo eterno, algo que ultrapassa o entendimento humano. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão passando por momentos de incerteza, que estão enfrentando provações, desafios e até lutas que parecem insuperáveis. Que, neste dia, Pai, eles possam ser lembrados de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Tu, Senhor, já preparaste a vitória e que, mesmo que os nossos olhos naturais não possam ver a solução, os Teus olhos já viram o fim glorioso que nos espera. Ajuda-nos, Pai, a caminhar pela fé e não pelo que vemos, sabendo que a Tua provisão está a caminho e que o Teu plano perfeito está em andamento. Que este dia, Pai, seja marcado por milagres, por respostas de oração, por renovo e por transformação. Que as portas que estavam fechadas comecem a se abrir, que as cadeias que estavam prendendo vidas sejam quebradas e que o Teu poder se manifeste de maneira poderosa em cada situação. Senhor, nós queremos mais de Ti. Queremos ver a Tua glória se manifestar em nossas vidas de forma que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é real, que o Senhor é bom e que o Teu amor é incomparável. Senhor, também oro para que estejamos sempre atentos à Tua voz, dispostos a obedecer prontamente ao Teu chamado. Que as distrações deste mundo não nos afastem do propósito que o Senhor tem para nós. Que possamos caminhar com coragem, confiando que cada passo que damos em direção ao Teu plano nos leva mais perto das promessas que o Senhor tem preparado. Que nada nos detenha, Pai, nem o medo, nem a dúvida, nem as dificuldades do caminho, porque sabemos que, em Ti, somos mais que vencedores. Pai, eu coloco todas as nossas preocupações, ansiedades e fardos diante de Ti, crendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Não há nada que passe despercebido a ES Teus olhos. Tu vês as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos e o Senhor já tem preparado a resposta. Eu oro para que, neste dia, cada pessoa que ouve esta oração sinta a Tua mão protetora sobre suas vidas e que, ao final deste dia, possamos todos dar testemunho de que vimos o Teu agir, que experimentamos o Teu cuidado e que fomos renovados pela Tua graça. Pai, que este seja um dia em que os céus se abram sobre nós, em que o Teu favor nos alcance e em que o Teu propósito se cumpra em nós de forma plena. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que, mesmo que ainda não vejamos tudo o que o Senhor tem preparado, confiamos que o melhor está por vir. Que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja fortalecida e que o Teu amor nos envolva de tal maneira que nada possa nos afastar da Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, confiantes de que o Senhor está preparando algo grandioso para aqueles que Te amam. Que a Tua glória se revele em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.